E aí meus bruxos, como é que cês tão mano? Cês tão bem? Hoje é segunda-feira, dia de fix, dia de resolver problema. Hoje a gente vai resolver mais uma vez um problema de Valorant. Pois é, a Riot sempre fode todo mundo. Hoje é o quinto vídeo que eu faço e dos cinco vídeos que eu fiz, todos foram com problemas nos jogos da Riot. Pelo menos a solução de hoje é um pouco mais fácil. O erro que a gente vai resolver hoje é um erro que acontece ao iniciar o Valorant. Eu ia tentar falar o nome do erro aqui, mas eu vou deixar na descrição aqui o código do erro, porque fica bem mais fácil, é mais fácil de vocês entenderem também. Então chega de enrolação, bora pro método logo. Primeiramente, minha recomendação pessoal é que você atualize os drivers da sua placa de vídeo. Sempre que você tiver um problema relacionado a algum jogo, é sempre recomendado você atualizar os drivers da sua placa de vídeo. Muitos dos problemas que a gente encontra em jogos por aí são resolvidos com atualizações de drivers. Então é sempre bom mesmo você atualizar os seus drivers, porque às vezes você não precisa nem fazer muita coisa, é só atualizar o driver da sua placa de vídeo e já resolve tudo. Mas se mesmo atualizando os drivers da sua placa de vídeo o seu problema não tiver sido resolvido, você vai atualizar o seu DirectX. Da forma mais simples possível pra vocês entenderem o que é o DirectX, ele é como se fosse uma ponte, que conecta o seu software, que é o seu sistema operacional, ou o seu hardware, que é a sua placa de vídeo ou o seu processador. Essa é uma forma bem resumida do que é o DirectX, e é por isso mesmo que ele é muito importante. Se o seu DirectX não tiver sido atualizado, você pode até ter problemas em outros jogos, não somente no Valorant. Porque muitos jogos necessitam, por exemplo, do DirectX 12 pra funcionarem melhor, por conta que ele tem o melhor desempenho se comunicando com o seu hardware. E é basicamente isso que você vai fazer pra resolver o seu problema. Esse problema é totalmente ligado com o DirectX. Se mesmo fazendo isso não resolver, você vai ter que abrir um chamado lá na Riot. Porque isso pode ser algum bug ou problema que pode estar afetando a sua máquina em específico, ou suas configurações em específico. Você também pode tentar colocar o seu problema aqui nos comentários. O pessoal aqui do canal geralmente ajuda todo mundo, e a gente tem uma comunidade muito legal aqui, que vai te ajudar a resolver esse seu problema no seu computador. Então não esquece de colocar o que está acontecendo com o seu jogo aqui embaixo, pra gente poder tentar resolver. E ah, se tem algum problema em algum outro jogo, coloca aqui nos comentários que eu também vou te ajudar a resolver ele. Você pode me chamar lá no meu Instagram também, que eu geralmente ajudo o pessoal por lá também. Então fiquem à vontade pra me chamar por onde vocês quiserem. E chegando ao final do vídeo, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, e deixar um comentário aqui embaixo falando se você gostou ou não do vídeo. Eu adoro fazer essa voz de narrador. Enfim, até mais uns bruxos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho